Bom, agora 13h39, reta final do Jornal Seara. Ciro Gomes compara Lula a ditadores em entrevista ao Jornal Internacional. O candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes, voltou a falar do também presidenciável Lula. Em entrevista ao jornal inglês Financial Times, ele comparou aos ditadores latino-americanos. Aí citou o nome de figuras nefastas, como o Maduro, da Venezuela, e o pior deles. Se é que pode existir ainda pior do que o Nicolás Maduro, Daniel Ortega, da Nicarágua, que mais recentemente mandou fechar, inclusive, igrejas católicas, sob ameaça de mandar prender padres que não cumprissem as suas ordens. Pois bem, o Ciro disse que o Lula é uma expressão de populismo sul-americano podre e corrupto. Abro aspas para o Ciro Gomes. Lula é uma expressão de populismo sul-americano podre e corrupto. Em aspas ainda, se você considera que Ortega é um populista corrupto, então Lula é a expressão absolutamente igual de Ortega ou de Maduro. Fecho aspas para o Ciro Gomes. A entrevista foi publicada ontem no Financial Times, jornal inglês, como já disse.